Fala galera, bem-vindos ao canal Bela Quente com mais vídeo para vocês. Vou fazer a troca de roda aqui do meu Up TSI e me surgiu a curiosidade de tirar o cárter para ver. Esse carro aqui eu comprei ele tinha 50 mil quilômetros mais ou menos e agora está com 145 mil quilômetros rodados. Então eu sempre usei óleo Volkswagen, aquela norma 50888, sempre olho óleo Volkswagen e filtro original também Volkswagen. Será que o motor por dentro está sujo ou está limpo? O que você acha? Eu uso aqui no dia a dia, aqui em Resende, viajo umas 4, 5 vezes por ano e uso normal, sempre usado o carro. Fiquei curioso para saber. Vou tirar o cárter aqui hoje e mostro para vocês como é que está o carro depois de quase 150 mil quilômetros rodados e o motor nunca foi aberto, tá bom? Acompanha aí que vai ser bem legal. Está aí nosso guerreirinho, motor 1.0 TSI, 3 cilindros. Já estou escondendo o óleo já ó, para a gente tirar o sobrecarter né, para a gente ver como é que está o motor por dentro. Aqui ó, nesse quase 3 anos, sempre usei o óleo Volkswagen 5W40, a norma 50888, 50999, tá? Vou mostrar aqui no painel, a quilometragem. Deixa eu virar a chave aqui. Vamos ver. Deixa eu apagar a luz de inspeção ali. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. 144,491, tá? Quase 145 mil rodado. O óleo está escondendo aqui ó, deixa eu mostrar aqui ó, aqui ó, aqui ó, eu uso já desde o início, eu estou com o carro, bujão de óleo magnético e para tirar esse cárter aqui ó, parafusos torques, ó, aqui fica o filtro de óleo original, ó, parafusos torques, tirar os parafusos, para a gente ver aí como é que está o cárter e o motor pela parte de baixo. Será que está sujo, carbonizado ou está limpinho? Por ter usado esse tempo todo óleo original Volkswagen 5W40. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês aí. Aí pessoal, Atirei aqui todos os parafusos. Falta o último aqui. E A maior dificuldade aqui foi, como o cárter era o original, nunca foi tirado, a cola dele aqui é um pouquinho difícil de tirar. Agora aqui a gente vai, está quente aqui ainda. Arrumar o balde aqui. Ó, saiu. Olha como é que está aí ó. As paredes. Vou pegar uma luz aqui. A gente vê aqui as paredes em tentas. Visto que tem aquela plástica ali que evita o óleo de sal picar. Mas Primeiro momento aqui, está bem limpa as paredes. Deixa eu pegar uma luzinha aqui e a gente já volta. Olha lá pessoal. Dá para ver. Bem limpinho, bem limpinho mesmo. Olha aqui como está a peneira. Olha a peneira. O pescador aqui. A peneira do pescador. Limpíssima, parece que saiu de fábrica. Tem nenhuma sujeirinha agarrada ali ó. Quer dizer que A queima e a aspiração de ar, está perfeita. Está sendo filtrada. E não tem nenhuma burra na peneirinha. Olha só. Muito limpo mesmo. E as paredes Do sobrecarta aqui também Estão perfeitas. Perfeitas, perfeitas. Gostei bastante do resultado. Deixa eu parar aqui que eu vou inverter a câmera. Aqui é outro ângulo. Da parede interna. Pessoal, fiquei Surpreso, hein? Fiquei surpreso Com o resultado Do uso correto Do óleo correto. Olha aí ó. Olha que belezinha ó. Muito limpo mesmo. Então, significa que está valendo muito usar óleo recomendado pelo fabricante. Eu troco sempre de 8, às vezes 10 mil quilômetros, né? Sempre troco conjunto. O filtro de óleo Filtro de óleo Óleo correto, 4 litros Para esse carro aqui Filtro de combustível e filtro de ar Troco sempre. Sempre conjunto. Então, valeu Cada centavo Por esse resultado aí ó. Agora aqui por fim ó. O cárter. E aqui a gente vê a pontinha aqui do bujão de óleo Magnético. Carta também pessoal De ferro ó Você vê que não tem nenhum cantinho com borra É só resto de óleo Olha só a limpeza que está esse cárter pessoal Então é aquilo né Carro bom É carro manutenido Carro que faz manutenção Então não adianta nada colocar óleo Especificação correta Óleo de qualidade duvidosa É... Trocar óleo Com muita quilometragem Né? Mudar a especificação Mudar a classificação O API Né? E aqui está o resultado O uso do óleo correto Carro com 145 mil rodado E motor Impecável por dentro e por fora Beleza? Música 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 Música